E aí galera, sejam bem-vindos ao Bobeira Nerd, meu nome é Luiz Marcelo, hoje eu vou falar pra vocês a respeito do filme Dupla Jornada, é isso mesmo, essa nova produção do streaming da Netflix, estrelado pelo Jamie Foxx e pelo Dave Franco. Será que vale a pena mesmo? Será que esse filme é divertido? Será que é tudo isso que estão dizendo por aí? Então galera, antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e também os comentários, beleza? Então, agora vamos falar a respeito do Dupla Jornada, ou Day Shift, é isso mesmo. Essa nova produção que lançou no streaming da Netflix essas semanas é dirigido por um estreante, o J.J. Perry. Pra quem não sabe, o J.J. Perry é um ex-dublê, que ele vem também da mesma escola de dublês em que participaram o Chad Stahelski, quem não sabe, o Chad Stahelski também é diretor do John Wick, e o David Leite, que dirigiu recentemente o Trem Bala, e também diretor do Deadpool. Esse J.J. Perry, por ser o início dele na direção de filmes, eu posso falar pra vocês com propriedade que as cenas de ação são muito bacanas. São cenas de ação, assim, bem violentas, muito bem coreografadas. Sim, isso o filme tem de sobra. O roteiro desse filme, ele foi escrito pelo Shai Hatton. Pra quem não sabe, o roteirista Shai Hatton, ele escreveu os roteiros do Army of the Dead, do Zack Snyder, que é o Exército dos Mortos. Fez também o roteiro da continuação, o Exército de Ladrões. Também participou da construção do roteiro do John Wick, John Wick 3 e John Wick 4, esse mesmo que vai lançar nos cinemas em breve. Agora vamos falar do elenco. O elenco, nós temos a participação do rapper Snoop Dogg, nós temos também a participação do Peter Stormare. Pra quem não sabe, o Peter Stormare, ele fez o papel de Lucifer em Constantine, aquele estrelado pelo Ken Reeves. Ele participou também de Armageddon, aquele filme do Bruce Willis, em que ele era o astronauta russo. Temos junto nesse filme também a participação especial que ninguém comenta, do Scott Adkins, isso mesmo. Aquele artista marcial, o Scott Adkins, que participou de Mercenários 2 e também segue a sua carreira solo com grandes filmes aí independentes no mercado. Mas quando ele aparece, uma coisa eu digo pra vocês, é a melhor sequência de ação do filme. Disparado, quando tem a participação do Scott Adkins, que vocês vão entender ao assistir ao filme, as cenas de ação, com a introdução dele e a coreografia, é a melhor cena de ação do filme. Agora, o que eu vou falar pra vocês, galera? Eu vou dizer quais são os pontos positivos desse filme, Dupla Jornada, e quais são os negativos. O ponto positivo dele, ele é muito gore, ele tem muito sangue, sim, por se tratar de uma trama de vampiros, em que o Jamie Foxx, ele é um limpador de piscina, só que por debaixo dos panos, escondido da família, ele é um caçador de vampiros, ele é um matador de vampiros. E a família não sabe disso. Então, ele ganha a vida fazendo esse tipo de trabalho. Outra coisa que eu já mencionei no início do vídeo, o filme tem bastante ação, sim, muita ação, muito bem coreografada. Toda a escola John Wick está ali inserida. Uma coisa também que tem um ponto alto é o carisma dos protagonistas. O carisma do Jamie Foxx, o vencedor do Oscar Jamie Foxx, que nós vimos anteriormente em Dijango, até mesmo nessa nova produção, uma produção anterior a essa, que foi o Power, em que trabalha ele, o Rodrigo Santoro. Bem, o Jamie Foxx, não tem como dizer, o carisma do cara é impressionante. E outra coisa também bacana é que o filme busca sua própria identidade. Dentro do universo de fantasia, quando a gente fala de filmes de vampiro, que já é um subgênero já desgastado, né? Se você for assistir Dupla Jornada, você vai perceber que ele não acrescenta muito de novo a esse subgênero de vampiros. Ele tem algumas referências aos Garotos Perdidos, aquele filme dos anos 80, dirigido pelo George Schumacher, né? Ele tem também uma coisa bacana também, eu achei a simplicidade dentro da fantasia. Ele abraça esse cinema fantástico, essa fantasia do cinema, de tentar fazer com que a gente acredite nessa situação da convivência de vampiros junto com a humanidade. Só que o jeito que o filme demonstra, demonstra o quê? Que os vampiros, eles são uma raça escondida e que a sociedade não sabe da existência deles, né? E no decorrer do filme, você vai percebendo que eles querem o quê? Eles querem almejar o poder e eles querem chegar a um patamar maior dentro da sociedade. Isso não é spoiler, gente, isso faz parte da trama e do roteiro. Agora eu vou falar quais são os pontos negativos do filme. Realmente o filme, ele tem algumas piadas muito fracas, principalmente devido ao David Franco, né? O David Franco, ele é um ótimo comediante, ele já provou isso, não só ele, como o irmão dele, o famoso James Franco, que eles são ótimos atores, principalmente dentro do humor. Mas a culpa não está tanto no ator, acredito eu que foi no roteiro, tá? Essa é outro ponto negativo do filme. O roteiro, ele acaba sendo muito cheio de furos, ele é cheio de pontas soltas. Mas isso, acredito eu, que é culpa da própria Netflix, que deve ter encomendado esse roteiro junto ao Shai Hayten. Como eu contei anteriormente, o Shai Hayten, ele escreveu os roteiros do John Wick 1, o John Wick 3 e 4. Se vocês analisarem bem, o John Wick 3 também é cheio de furos. Ele tem as pontas soltas. Por que é feito isso? Para que possa ser feita uma continuação. Então, as pontas abertas é para você poder, se caso o filme fizer sucesso, ele, pá, ganha uma continuação. Então, essa produção da Netflix, acredito eu que o roteirista fez ela já pensando, talvez, em começar uma franquia. Se caso o filme tiver aquela explosão, coisa que infelizmente não aconteceu com o Agente Oculto, né? Que foi uma produção lançada também pela Netflix, e até mesmo o próprio Power, estrelado pelo Jamie Foxx. Você viu que ele foi um filme que ele teve um estardalhaço, ele teve aquela explosão de busca dentro da plataforma, mas ele não se tornou uma franquia. Se a gente analisar bem o Dupla Jornada, ele até funcionaria como se fosse realmente uma continuação do Power, por se tratar de criaturas fantásticas, por serem criaturas, o mundo do vampiro, e o Jamie Foxx com o mesmo carisma. Só que essas pontas soltas do roteiro, esses furos, a gente gosta de filmes, como eu mencionei num vídeo anterior, semana passada, a gente até adora filmes que têm certos furos no roteiro, a gente até nem liga tanto. Talvez seja o caso desse, você também não vai ligar tanto pra esses pequenos furos. Mas uma coisa que você vai se sentir incomodado, que também é uma coisa negativa que o filme tem, é os diálogos bobos. É como se o filme tentasse toda hora explicar pro espectador o que tá acontecendo com ele. Como se ele não conseguisse segurar a narrativa dentro da própria trama, da própria história em que ele construiu pra se sustentar. Entendeu? Tanto que, sem spoiler nenhum, tem momentos no filme em que o Jamie Foxx, após pegar um vampiro, ele simplesmente, você percebe ele pegando um boticão, aquele aparelho que usa pra tirar dentes, e ele pegando o canino do vampiro, ele olha pra tela e fala, dinheiro. Lógico que aquilo não precisa. A gente já sabe que ele vai fazer alguma coisa com aquilo, que aquilo realmente é pra alguma coisa de valor. Mas até aí tudo bem. Outra coisa também que o filme tem, que padece um pouco mais, é a inexperiência do diretor. Pelo fato do J.J. Perry não ser um diretor ainda, ele ser apenas um ex-dublê, um cara que manja demais de coreografar cenas de ação, talvez faltou a experiência de um diretor melhor, pra poder casar, como eu sempre falo nos vídeos, casar as belíssimas cenas de ação com o enredo. Entendeu? Senão o filme não se sustenta. Agora, o filme, ele tem um pecado também que é grave, e é um pecado que também aconteceu num filme da Marvel, que eu comentei numa crítica passada, o Mórbius. Qual seria? O vilão. O vilão se torna fraco, o vilão se torna caricato. Mas dentro da própria fantasia que o filme constrói, dentro desse universo de vampiro, lembre-se, ele tem um estilo de ação tão violenta quanto na época do filme Blade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que elogiar muito bem. Realmente, ele tem toda aquela sangreira, ele tem cenas de luta, cenas de ação muito bem feita. Tanto que o diretor, ele contratou contorcionistas, atores, dublês contorcionistas, para que eles pudessem fazer a melhor coreografia possível diante da tela. E realmente ficou show, ficou espetacular. Mas o vilão acaba sendo fraco. Talvez se você juntar o contexto geral do filme, é um filme divertido sim. Apesar dele ter, como eu falei, dentro do sistema fantasioso dele, o que ele tenta apresentar para você? É que é possível caçar vampiros de dia. Quando eu assisti a esse filme, eu até pensei que ele seria um estilo vampiros do John Carpenter. Aquele lá dos anos 90, estrelado pelo James Woods. Mas essa versão do Dupla Jornada, o que faz você gostar dela, está justamente nas belíssimas cenas de ação. A história é simples, a participação do Snoop Dogg é divertida. O Snoop Dogg interpreta um caçador veterano que está dando uma força para o Jamie Foxx. E a participação do Peter Stormar, aquele que eu falei para vocês, que era o russo do Armageddon, em que ele interpreta um fã de K-pop, dessas bandas coreanas de música. Cara, é muito divertido. Esse humor assim singelo eu achei bacana. O que eu posso falar é que o filme é um filminho, é divertido. Você vai, ele tem um estilo assim de filme de sessão da tarde realmente. Só que a única diferença dessa sessão da tarde, é que essa é muito mais sanguinolenta. Ok galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam realmente de deixar o like, de comentar, compartilhar. E até a próxima dica.